Oi meninas, o vídeo de hoje é alisando meu cabelo, tá amor? Oi meninas, o vídeo de hoje é alisando meu cabelo, tá amor? Vou alisar ele com a chapinha, tá? Pra ver como é que ele tá, né? O tamanho dele, que faz tanto tempo que ele escova o meu cabelo. Então, eu quero ver. Eu vou fazer essa experiência aqui, tá? E vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Eu tô usando a chapinha em 170 graus, pra não botar muito quente, pra não estragar. Eu lavei, hidratei e passei um protetor térmico. Vou mostrar a marca do protetor térmico que eu usei. Tonegui. Usei esse aqui. E é muito bom. Gosto muito desse protetor. E vamos ao cabelo, né? Alisar o cabelo aqui, pra ver como é que vai ficar. Depois de muitos meses... Depois de muitos meses de cabelo cacheado, agora eu vou usar uns dias lisinhos. Fica bom, né? Senão eu lavo de novo e deixo cacheado. Não dá de vez em quando mais bem, né? Ok, eu vou dar continuidade aqui e depois eu mostro pra vocês, pra não ficar um vídeo muito longo, tá bom? Então, até daqui a pouco. Já escoveu uma boa parte, tá bem lisinho, olha só. Vamos continuar, né? Quero ir até o final pra ver o restado. Vamos lá. Nossa, como tá mudando, né, meninas? Muda mesmo o cabelo, né? Cacheado pro liso. Nossa, não tô nem me reconhecendo. Mas, vamos terminar, né? Falta pouco, falta só essa parte de cima agora. Estou chegando na reta final, meninas, tá vendo? Tá ficando bonito, né? Minha mecha aqui, ó, branquinha, natural, que eu adoro. E vamos pra última mecha pra terminar, né? Esse cabelo que eu já tô cansada. Como meu cabelo tá natural, não é fácil de alisar. Tem que passar a chapinha mais de uma vez, porque senão não fica legal. Fica muito cheio. E finalmente terminei, meninas. Finalmente. E tô tão desabituada com o cabelo liso que eu não sei nem como é que eu vou ajeitar, como é que eu vou usar. Tô estranhando ainda, tenho que me habituar. Mas eu tô gostando, pra matar a saudade. Nossa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha nesse meu vídeo, se inscreva no meu canal e até os próximos. Tchau! 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 Obrigado.